O Dica Simples de hoje traz para vocês a receita de um sabão sustentável com casca de laranja. Venha conferir o passo a passo. Aqui no liquidificador eu vou colocar um litro de óleo. Estou usando o óleo usado, tá gente? Como esse óleo meu não foi purificado, eu vou acrescentar, é opcional, tá? 50 ml de cloro. Ou água sanitária, que você tiver aí. E vamos colocar também, aqui na minha vasilha, eu tenho casca de três laranjas. Vou colocar aqui para a gente bater junto com o óleo. Agora, nós vamos acrescentar, gente, 200 ml de soda líquida. Se você for usar a soda em escama, você vai acrescentar, vai pegar 150 gramas de soda em 200 ml de água, para diluir a soda. Não esqueça de usar aí os seus equipamentos aí de segurança, tá gente? Nós estamos lidando com o soda aqui. Deixa eu colocar aqui. E vamos bater. Agora, nós vamos acrescentar, uma colher de sopa de sal. E vamos bater. Olha só, como que que tá, tá vendo? Como se fosse um mingau, um creme. Então, já tá bom. Então, agora, as minhas forminhas já estão aqui untadas, tá gente? Eu já deixo elas untadas. Nós vamos colocar. Então, eu já coloquei aqui nas minhas forminhas, e depois eu volto com o resultado. Então, já se passaram 24 horas, né, que eu fiz o nosso sabão aqui, gente. E olha só que lindo. Tá super duro. E ele, gente, vai clarear mais ainda, né, com o passar dos dias. Ele fica mais clarinho. E nos renderam, gente, 1,150 kg de sabão. Um sabão ecologicamente correto. Por quê? Uma casca de laranja aí, que você ia jogar fora. Um óleo, né, que a gente acabou reciclando ele aí, e usando ele. E sem contar que estamos contribuindo aí, pra não maltratar o meio ambiente. E agora, eu vou mostrar pra vocês, né, aqui minha bruxa. Deixa eu pegar uma água aqui. Então, gente, agora nós vamos fazer aqui. Vamos pegar uma barra aqui, pra gente poder fazer aqui o teste da espuma, né. Lembrando, gente, que respeitar aí o tempo de cura, tá? Olha só, gente. Isso aqui, que coisa mais linda. Tá vendo? Que lindo. Então, gente. Muito simples de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, tá, gente? Deixe o seu joinha aí, pra fortalecimento do canal. Compartilhe esse vídeo. Você que chegou e ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Clica no sininho, pra você receber as notificações. Beijos e até o próximo. Tchau. Tchau.